A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, credo! Faça favor! Ai, credo! Faça favor! Acho que normalmente sou mais habituada a estar em pé. Bem-vinda! Bem-vinda ao meu consultório, tia Cátia. Deixa-me lá compor. Ainda bem que vim de calças. Está ótimo. Está perfeito. Muito bem. Pergunta-resposta, ok? Com certeza. Tia Cátia. Sim, meu amor. Para onde vamos quando morremos? Olha... Deixa-me ver. Tem que ser rápido, não é? É rápido, faz favor. Eu diria para a merda. Pronto, olha. Já gostamos. Com certeza. Interessante. Qual foi a última mentira que contaste? Olha esta que acabei de dizer. Xixi no mar, sim ou não? Ai, ótimo. Ótimo. Com muita gente à volta ou pouca gente à volta? Depende das pessoas que estão à volta. Há quem goste, já percebi. Com que político gostavas de ir jantar fora? Uh! Epa! Difícil. Queres que eu diga já rápido? Podes passar? Posso passar, pode ser nenhum. Ah, com a Renata. Com a Renata. Com a Renata. Só porque vem cá hoje. Amorosa. Olha, é um fofo. Viste? Eu sabia. É um fofo. Também gosto muito das manas-morte-água. Sabes que eu sou uma pessoa... Eu vou-te dizer. Vais com o comício inteiro, já percebias. Quando estou da agenda. Sim, eu sou tia de todos. Repara uma coisa. Pergunto a uma mãe qual filha gosta mais. Muito bem. É verdade. Tia, vamos relaxar, está bem? Ai, querido. Teste toda a razão. Se eu preciso dessa informação, que venha de um sítio lá bem fundo. Ok? Praia ou campo? Praia. Branco ou tinto? Cheio. A manteiga guarda-se dentro ou fora do frigorífico? Pois, isso é uma... Depende. No inverno guarda-se fora. No verão guarda-se dentro. Do frigorífico. Tem envelhecimento das casas. Mas pronto, isto é outra questão. Existe vida inteligente noutros planetas? Olha, eu vou-te dizer. Eu às vezes questiono-me se existe vida inteligente neste planeta. Mas pronto. Muito bem. Muito bem. Qual é o melhor queijo? Qual é o melhor queijo? Queijo limiano. É, cheio é uma patrocínio, mas... Para caso não é, mas qualquer coisa... 91982680... Se agora morro... Ah, muita gente a ligar agora. Que super poder gostavas de ter? Que super poder gostavas de ter? Da invisibilidade. Que música é que não consegues deixar dançar? Se tivéssemos uma terceira orelha, em que parte o corpo seria? Estou a pensar onde é que me dava mais jeito? Ai, espera lá. É que nos sapatos é difícil. Como é que descalçavas? Quando é que querias ter assim mais uma orelha, assim, pronto, ouvir alguém chegar? Oi, está a chegar. Não quer estar a influenciar nada, assim. Tipo, podia ser... É essa, é essa. É essa, é essa. É, não é? Diz, diz, diz. Do umbigo. Não dizes, tudo bem. Era entre as perdas. Se fosse obrigada a fazer uma tatuagem neste momento, o que é que seria? Neste momento? Neste momento. Olha, podia ser uma estrelinha. É um bocadinho... Tudo bem. Melhor prato da gastronomia portuguesa? Fazida à portuguesa. Clássico. Clássico. Relações sexuais de luz apagada ou de luz acesa? Ah, eu gosto de luz acesa. Ou por o menor, não é? Claro. O teu pior defeito, Cátia? Falar demais. Se só pudesses viver numa divisão da tua casa, qual seria? Na cozinha. Com que pessoa famosa já sonhaste? Olha a cara dele. Foi comigo? O epa! De luz acesa? A meia luz. A meia luz. A meia luz. Acaso não sei. Para terminar, grita a palavra mais bonita que te vem à cabeça. Amor. Grita. Amor! Muito bem. Foi o teste de Rocha A à Tia Cátia. Foi o teste de Rocha A à Tia Cátia. Amor. Eu tô aqui nessa foto.